O chafundo vai morrer Num segundo que é o quê? Eu não quero ver o mal De um irmão que não sabia o que era o craque Ah, superior, superfile Isso te destrói, por dentro me corrói Quando vejo você querendo ser super-herói Não gosto da parada, ligo os camaradas Isso traz desgraça, escapam, não escapam Às vezes escapam, estão na madrugada Dando várias mancadas, que loucura Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê Na balada ao amanhecer Kriptonita prevalece na dupla sobrevivente Embalado com medo do sol Billy enrolado parece um zon Com sua energia atraente e bilicente Sua língua ficando dura de repente Ao ataque, ao ataque O vento se o ataca Pega uma colher, põe debaixo da língua Senão ele não escapa Grande madureira incentivando vários moleques Puta, mano, errado, quase vai o primeiro pivete O primeiro pega, ficou relax O segundo rá, já mais esquece Mais um Nascido e criado na zona sul Rejeitado na favela, já foi mais um Na periferia só Mais um Mais um Mais um Nascido e criado na zona sul Rejeitado na favela, já foi mais um Mais um rapaz comum Mais um rapaz comum Billy, 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 pá Billy, 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 vou já Ao passar do tempo, o Billy se recupera Tira a colher de baixo da língua e vai buscar uma pedra Pra você ver, Billy no rolê É normal sair na captura de um real Sem dinheiro no bolso, tem maluco que passa mal Cinco da matina, seu pai tem que trampar Vira a esquina, encontra o Billy perto do bar do lagoa Onde duas semanas atrás mataram uma coroa Simplesmente Billy mente Ele tava no barraco a noite inteira Se acabando no cachimbo com uma dureira Billy no peão, encontra com cipó Cipó com uma na mão, já chama pro mocó Um, dois, três Billy não pensa duas vezes O cachimbo já tá pronto, foi cipó que fez Billy bate na porta do céu Escuta réu na sua mãe A dor que bate no peito Não tem jeito pra seus amigos Entrou no crime, perdeu respeito Seu João revela com Dona Maria Decente ofendido o sonho de ver o Billy formado em advocacia Como tantas vezes prometia para os seus pais Que não mexia com drogas, estava bem na escola e seus professores eram legais Dona Maria sempre dizia Abra o olho João, agora é mais difícil controlar o vício Está viciado na pedra cada vez que frita quer mais um pega Mais um Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê Dona Maria pobre velha esquecida na favela Seu João indisposto, morrendo de desgosto Seu João é preto velho, tem malícia Já entregou pra Deus, só guarda notícia É triste, tipo pai, saber que já seu filho vai Só companhia errada Ideias furadas, criaturas que não valem nada O primeiro tomou o bote, Madureira foi linchado Pro lado do Inocop, faulada, pedrada Até choque pelo que fez, foi até pouco Essa morte judiaram, depois deram dois pipocos No coco, mas aí já estava morto É o final de quem apronta, acertos de contas Já, dez em ponto, vamos pro ponto, é logo ali Vamos pegar o busão pro parque E um direto pro Aracati, tem uma festa lá em cima Mas antes vamos passar no Vaz de Lima Lá eu subi que se pó já foi Um, dois não deram boi Rápido ninguém viu, popopou e já caiu Mais um pilantra que subiu em meados de abril Quinze de agosto de um ano qualquer Foi a vez do Billy, morreu pro lado do café Amarrado, enforcado, morreu que nem viado Vestido de mulher, seu João não suportou o fato Morreu duas semanas depois de infarto Dona Maria, chora todo dia Tem saudades da família, do seu velho, do seu filho O terço agora é seu abrigo, com ele na mão Pede proteção e pede pra ir embora Olha para o céu e diz que toda vez que chove É seu menino que chora Pode crer, cobra aí, são várias histórias Todos tem lembranças que vem do além Nós também, veja bem, não é bom pra ninguém Aqui na área também tem esse problema também Só digo amém, é leão não tem rancor de ninguém Tudo bem, 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 não é só pra mim Conexão do morro, manos de bem, bem É sempre assim, o som que chapa o globo Sandrão também faz parte do jogo Dá licença, vou chegar, só pra sumariar Todos sabem que cê é papo na seda Então proceda Mano, sai de mim sem essa de cachimbo Tô tranquilo, quem é da minha biqueira sabe Coletividade a toda parte Jardim, Beca, Pão, Redondo, Empirituba Nem se fale, é leão, é compadre Conexão do morro, RZO é de praxe Oh, 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 mais um Nascido e criado na zona sul Periferia assim Periferia assim Periferia assim Essa é a lei de um por um Rapaz comum Já foi mais um Nascido e criado na zona sul Periferia assim Periferia assim Periferia assim Mais uma bala dum-dum Mais um rapaz comum Vire estatística na zona sul Sempre foi feliz Sempre fico em mim Só me fez sofrer Sempre foi feliz E agora Ela chora Que vou fazer lamento Que vou fazer lamento Que posso eu fazer lamento Que vou fazer lamento